Os planetas do Sistema Solar são categorizados como mundos rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, gigantes de gás, Júpiter e Saturno, gigantes de gelo, Netuno e Urano, e planetas anões, como Plutão e Ceres. Isso parece bastante diversificado, mas os astrônomos fizeram um estudo detalhado de um tipo fascinante de planeta que não temos no Sistema Solar. De todos os exoplanetas descobertos até o momento, menos de 15 são desse tipo. Três desses planetas jovens foram vistos orbitando uma estrela a cerca de 2.600 anos-luz de distância. São quase do tamanho de Júpiter, mas têm menos de 1% de sua massa. Eles têm uma densidade espetacularmente baixa, sua densidade é menor que 0,1 gramas, por centímetro cúbico. Em declarações à imprensa, a textura desses exoplanetas foi comparada a algodão doce. Os três exoplanetas orbitando a estrela Kepler-51 foram descobertos em 2012, mas foi só em 2014 que sua densidade estranhamente baixa foi descoberta. O telescópio espacial Kepler localizou exoplanetas usando o método de trânsito, que é o escurecimento da luz de uma estrela quando um planeta passa entre o telescópio e a estrela. Uma das coisas impressionantes sobre o trânsito de exoplanetas é que, quando diminuem a luz da estrela, parte dela é filtrada pela atmosfera do exoplaneta, se ele tiver atmosfera. Assim, é possível observar um espectro de comprimento de onda eletromagnético da estrela quando o planeta está e não está em trânsito. Como certas moléculas bloqueiam certos comprimentos de onda, essas linhas de absorção do espectro podem ser lidas para inferir a composição química da atmosfera. Usando as observações feitas com o telescópio espacial Hubble, uma equipe de astrônomos revelou o que está acontecendo com a atmosfera dos exoplanetas. Os pesquisadores analisaram as atmosferas do Kepler-51b e Kepler-51d. Quando eles obtiveram os resultados de volta, as atmosferas foram ocultadas por uma camada opaca em alta altitude. Então, eles fizeram simulações de computador para ver que tipo de condições atmosféricas poderiam produzir algo como os, entre aspas, super fofos. Densidade muito baixa, mas envoltos em uma proteção opaca. E o melhor ajuste acabou por ser uma atmosfera que era uma mistura de hidrogênio e hélio com uma camada de metano em grandes altitudes. Já foi visto algo parecido com essa camada de metano no satélite de Saturno, Titã. Devido à espessa camada de metano em torno de Titã, os astrônomos não conseguiam obter uma imagem direta da superfície do satélite até a chegada da Cassini em 2004. A equipe também descobriu que essas atmosferas estão vazando para o espaço a uma grande velocidade. Eles disseram que isso poderia explicar por que esses exoplanetas super fofos são tão raros. Como esses exoplanetas são muito jovens, o estado de algodão doce pode ser um estágio temporário em seu desenvolvimento. E o planeta final pode ser algo muito mais esperado. Um tipo mais comum de planeta da galáxia, porém não encontrado no sistema solar, um mini Netuno. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores.